A Serra do Mar, que fica entre a capital paulista e o litoral do estado, conta com importantes reservas de Mata Atlântica. Do litoral paulista temos um balanço da situação atual do meio ambiente. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical do Brasil e tem um milhão e meio de quilômetros quadrados. Sua formação é geralmente úmida, sempre verde, com muitas árvores por metro quadrado e com espécies vegetais distintas. Com essas características, a Mata Atlântica é a mais rica do planeta. Reúne 15% de todas as formas de vida vegetal e animal do mundo, dos rios que correm na floresta que se retira o abastecimento de muitas cidades. Na Baixada Santista, por exemplo, 80% de toda a água vem do rio Pilões, que nasce na Serra do Mar. A Mata Atlântica é considerada um dos mais importantes santuários ecológicos do mundo e também um dos ecossistemas mais ameaçados pela degradação do homem. Com a chegada dos colonizadores, começaram a explorar a madeira da Mata. O primeiro contrato comercial de madeira do pau-brasil foi em 1502. Atualmente, o que mais preocupa os ambientalistas são as ocupações irregulares. Cerca de 7 mil moradias estão espalhadas nas encostas dos morros, somente na Serra do Mar, que segue o litoral paulista. Um risco à natureza e à vida humana. Em fevereiro deste ano, iniciou-se a remoção das famílias cadastradas no Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar. O objetivo é retirar até 2012 mais de 5 mil famílias. Aproximadamente 350 já foram transferidas para conjuntos residenciais construídos pela CDHU em cidades da Baixada Santista. O programa foi orçado em 1 milhão de reais. Os moradores que saem deixam histórias, saudades e objetos que não cabem na bagagem. Depois, as casas são destruídas. No lugar delas, acumulam entulhos, escombros, sujeira. Aqui é a cota 400. O objetivo é retirar todas as famílias da comunidade. A maioria delas já foi removida. E o cenário que fica para trás é esse, o da destruição. Semelhante ao que vemos nos filmes. Mas nem tudo está perdido. Ainda há um fio de esperança. É um trabalho difícil, não é fácil. Até porque você tem a condição de clima, etc. E a preparação da análise das espécies que seriam daquele ecossistema, E aí a preparação dessas mudas e o replantivo. Por enquanto, a cinza ainda se mistura com o verde. Mas algumas mudas já foram plantadas. E daqui para frente, a natureza se encarrega de fazer a sua parte. Importante de preservar. Ainda há um fio de esperança.